Brasil, 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 Brasil Seleção, nosso Brasil de Pelé, de muito samba no pé É o povo guerreiro sofrido, mas que transmite um axé Brasil, mostra a sua raça, levanta essa taça, faz o planeta Terra aplaudir Brasil, balança a rede, nós estamos com sede de gritar o Hexa Brasil, mostra a sua raça, levanta essa taça, faz o planeta Terra aplaudir Brasil, balança a rede, nós estamos com sede de gritar o Hexa Vai Brasil, vai Brasil, a taça é nossa Vai Brasil, vai Brasil, pra show de bola É o mundo de Copa do Mundo, de muita alegria e emoção Vamos entrar em campo, juntos com a seleção Nosso Brasil de Pelé, de muito samba no pé É o povo guerreiro sofrido, mas que transmite um axé Brasil, mostra a sua raça, levanta essa taça, faz o planeta Terra aplaudir Brasil, estufa a rede, nós estamos com sede de gritar o Hexa Brasil, mostra a sua raça, levanta essa taça, faz o planeta Terra aplaudir Brasil, balança a rede, nós estamos com sede de gritar o Hexa Vamos lá, seleção, vai pra cima, a taça é nossa Brasil, Brasil, Brasil Vai Brasil, vai Brasil, a taça é nossa Vai Brasil, vai Brasil, a taça é nossa Vai Brasil, vai Brasil, a taça é nossa Brasil, vai Brasil, vai Brasil, a taça é nossa